Música Olá, boa noite! Está começando mais um Fala Comigo. Na noite de hoje você terá o nosso ator global, Paulo de Freitas. Ele contará um pouco a sua história e os projetos para o ano de 2013. Após o break, Paulo de Freitas vai estar aqui conosco nos nossos estúdios. E você, chame a vizinha, o vizinho, vamos gente, vamos assistir, vem com a gente sentar na poltrona e conversar com Paulo de Freitas. Música Olá, voltamos com o Fala Comigo. Boa noite! Já estamos aqui nos nossos estúdios com o ator Pedro de Freitas. Paulo de Freitas. Ah, Paulo, né? Paulo de Freitas. Esse vilão nessa novela das oito, é uma novela que está dando muita audiência, né? Você, como vilão, está tendo um carinho muito grande do público. Como é que está sendo isso? Nossa, eu agradeço muito ao público, eu não gosto de rotular. Acredito que ele não seja um vilão. Ele tem as cobiças dele, como todo bom brasileiro, e acho que as pessoas se identificam com isso. Agradeço muito à emissora por ter aberto essa oportunidade para mim. E assim, novela das oito, um peso, né? E agradeço a Deus muito, ao público por estar me aceitando. E arte cênica é tudo. Estou muito feliz fazendo tudo isso. Legal. Uma família de raiz é uma família que tem a arte no sangue, né? Podemos ver também que a sua esposa é uma cantora, né? É uma cantora. Ah, produtora, né? Ela é um produto, a gente tem uns artistas. É uma produtora. Bem, os seus filhos, né? Os seus dois filhos são reconhecidos nacionalmente também pela música, né? Então, a gente percebe que isso está no sangue. Então, você como pai, qual o... Vamos dizer... Qual o conselho que você daria para os outros pais que têm os filhos, que querem entrar na vida artística? Qual o conselho que você daria? Você que está em casa, você que tem um filho que gosta de cantar, de dançar, atuar, estigue mais seu filho. Sei que, às vezes, é difícil a renda da família, mas tenta colocar numa escolinha de música, de teatro. Vamos colocar o Brasil para essa arte legal, porque a arte é legal. A arte é muito legal. Bom, além desse lado artístico, né? Você também escreveu livros. O último livro lançado, né? Semana passada, foi um livro... Mês passado. Tem um mês já que o livro foi lançado. Mês passado? Tem um mês. Tem um mês. Ah, tá. Desculpa. Tem um mês. Não, é isso. Bom, no seu livro, o senhor traz a história da vida do senhor, a biografia. O senhor conta muito, fala muito dos seus pais, da dificuldade que eles tiveram em criar, e principalmente da sua ascensão, né? Então, quais os conselhos que você daria? Qual a história de vida que você tem para contar para as pessoas, para você servir de motivação? O que você diria para as pessoas que estão em casa agora assistindo? É isso, assim. Se você tem um sonho, você deve correr atrás. Eu sempre tive esse sonho de fazer arte cênica, de atuar. Como você falou, meus pais tinham certa dificuldade em termos de financeiro, como toda a família nordestina. E eu não desisti do meu sonho. Eu lutei, fui atrás, corri. Você que está em casa, você que tem um sonho, corra atrás do seu sonho. Não desista, não desista. É isso que eu tenho a dizer. Bom, Pedro... Paulo. É Paulo, Paulo de Frentas, né? Você tem certeza que você está preparada para fazer essa entrevista, assim? Porque, sei lá, está errando coisas, assim, bestas, né? Uma boa jornalista... Não sei se o erro pode ser seu, do seu produtor, não sei qual é a pauta que vocês seguiram. Só um minutinho, produtor, corta, corta. Produtor, me diz uma coisa. O senhor me disse que ele tinha feito um livro agora, semana passada. No mês passado. Desculpa, só um minutinho. Deixa eu falar com o produtor aqui. Só um minutinho. Vocês estão errando, besteira. Então, produtor, o senhor tinha me dito que era para eu fazer a cobertura do livro dele. Então, ele lançou esse livro agora, há uma semana atrás ou foi há um mês atrás? Por favor. A gente fica aqui pagando mico na TV. Gente, não é assim. Vamos trabalhar em equipe. Vamos fazer um trabalho limpo. Mas não pode agir assim. Jogar as coisas. Eu li sobre ele. Eu sei tudo sobre ele. Mas as informações não estão batendo com as que foram repassadas para mim. Assim, eu entendo do teu lado, assim, é chato. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Ficamos com uma situação chata. Não sei se eu vou estar em você, se é na sua produção. Vamos fazer assim. Eu vou ter outro compromisso agora. Não sei por... Você quer deixar para marcar? Vamos fazer a entrevista do outro dia? Pode ser, produtor? Pode. Tá certo. Então tá certo. Não, o que é isso? Pedro? Paulo. Ô, Paulo, me desculpa, viu? Até a próxima. Tá certo. A gente pede desculpa, viu? Tá bom. Não, não tem isso. É um prazer conhecer o senhor. Tá certo. Eu vou ter que estar falando agora. Tchau. Ai, meu Deus, eu não posso começar a ele. Não. Tô atrapado, eu perdi meu voo. Eita. Ô, diretor, eu preciso de entrevista sua. Eu já rodei os quatro cantos dessa cidade. E não encontrei o senhor. Eu só encontrei aqui. Eu preciso de entrevista para o portal onde eu trabalho. Cinco minutos, diretor, por favor. Não, cinco minutos nada. Não, cinco minutos perdendo o voo. Por favor, diretor. Só cinco minutos, eu prometo. Você deve ter cinco minutos para te romper dentro do voo para o Japão, para o Rio Político. Só cinco minutos, eu prometo. É super rápido. Paulo. Diretor, como é para o senhor dirigir a escola que teve o menor índice de aprovação no vestibular aqui na cidade de Picos? A culpa é dos alunos. A escola é boa e tem um ensino de bela qualidade. Então, por que os seus filhos não estudam aqui? Isso é um suco que não te interessa. O senhor dirigiu a escola que teve o menor índice de aprovação no vestibular aqui na cidade de Picos? Eu não acredito que o gravador estava desligado, porque eu perdi toda a entrevista do diretor. Meu Deus, o que vai acontecer? Como que eu vou fazer essa matéria agora? Droga, droga, droga. Take me out! Ah, onde é que está Rafael Alvarez? Repórter incompetente. Cadê o próximo analista desse pessoal? Parece que não vai para a academia. Pegar para ela. Isso é uma encaixa de mensagem. Profissional. Que competência. A escritora Marina Campos vai já chegar e a repórter não está aqui. Como é que eu vou fazer essa entrevista? Vida de produtor, eu... Boa noite. Boa noite. Marina Campos. Oi. Escritor, um prazer. Estou um pouco atrasada, a entrevista ficou marcada para essa hora, mas a repórter, a Rafael Alvarez, ainda não chegou. Não sei o que pode ter acontecido. Queria pedir desculpa em antemão. Sei que a sua agenda é lotada. Foi um ano da gente conseguir essa entrevista. Estou tentando ligar para ela. Espera só um minutinho. Tudo bem. A senhora pode sentar? Onde é que está a Rafaela? Rafaela? Rafaela, você está onde? A Marina Campos, a escritora, a entrevista ficou marcada para esse horário. Como, Rafaela? Você sabe que é difícil falar com ela. Dez minutos? Vou tentar enrolar o máximo ela aqui, mas vem rápido. Tá. Dez minutos. Tá certo. Marina, dez minutinhos, a Rafaela está chegando, o imprevisto com ela. A gente pode passar, antes de passar, as perguntas, para você ter uma noção do que responder, se você estiver muito preparada, tá certo? Ok. Eu espero um pouco, eu preciso ter um compromisso daqui a meia hora, mas se ela chegar até com a gente, resolve. E essa repórter aqui não chega. Já se passaram vinte minutos e só eram dez. Meu Deus de céu, eu vou acabar perdendo meu compromisso, eu fiquei aqui aguardando ela. Oi, querida, tudo bom? Tá tudo bem, eu falo já com você, tá? Tchau. Olá. Finalmente a Rafaela Alvarez chegou. Tudo bom? Tudo bom, que demora. Produtor, desculpa. Essa é a Marina Campos. Tive um abraço, tudo bom, Marina Campos. Marina Campos, a escritura. Prazer. Rafaela Alvarez. Vamos começar? Vamos começar aquela entrevista. Pois é, vamos lá. Desculpa, Marina. Com licença. Você poderia trocar de ângulo comigo, porque o meu ângulo é esse. Pode ser? Pode. Obrigada. Com a sua bolsa. Produtor, tá bom aqui, ó, meu cabelo? Tá legal, tá legal, tá legal. Desculpa, Marina, novamente. Vamos começar, vai começar agora. Desculpa novamente. Peraí, deixa eu botar a perna pra cá, né? Que é pra mostrar assim o meu salto de couro. Pode ser? Tá bom aí, cinegrafista? Tá bom. Peraí, meu cabelo. Pronto, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, tá bom. Olá, pessoal. Vamos começar agora uma entrevista exclusiva com simplesmente Marina Campos. É, isso mesmo. Marina Campos, a escritora do livro mais vendido do Brasil. Livro de beleza. Você, mulher, não pode deixar de ler esse livro. Mariana, meu amor, tudo bom? Você poderia dar um exemplo de uma mulher que você conseguiu transformar simplesmente com a leitura desse livro? Olha, é uma pessoa muito influente no mundo que leu o meu livro e que se diz transformada foi a Michelle Obama. Ela leu o meu livro e ela disse que depois dessa leitura ela mudou completamente o modo de pensar, de agir e também a sua beleza interior e exterior. Meu amor, a Michelle Obama, amiguíssima minha, conheço demais, já fui lá na Casa Branca e tudo. Eu tô vindo agora de Nova York, sabe? Aí eu, inclusive, até eu dei uma passadinha lá pro Austin, mas amiga de infância, você tem que conhecer. Ótima pessoa, se veste super bem, minha filha. Você tem que ver. Gente, a gente vai dar uma paradinha agora pro comercial, já já a gente volta, tá? Beijo, beijo. Já já. Tchau. 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 Tchau.